do capítulo 5 de São Mateus, que é o capítulo do Sermão da Montanha. No trecho de hoje, Jesus explica de modo um pouco mais prático a extensão do mandamento da caridade. Ele diz, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Ou seja, o que Jesus está mostrando é a natureza universal do amor divino. Ou seja, a caridade não conhece restrições. Não existe para ela nenhum tipo de reserva em relação a ninguém. O amor ao qual nós todos estamos obrigados como cristãos é um amor absolutamente universal, irrestrito, sem nenhum tipo de limite, de seletividade, de exigência, nada disso. Por quê? Por que o mandamento da caridade no Novo Testamento é assim tão extensivo? Por um motivo simples, queridos irmãos. Porque a caridade, o amor, o amor divino, esse amor que é totalmente teologal, esse amor que nasce de Deus e volta para Deus, esse amor que tem, portanto, as dimensões do próprio Deus, é o que nos torna capazes de ter vida espiritual. Porque o homem se assemelha àquilo que ama. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta do que é ruim vai se tornando ruim. Ela se torna aquilo que ama. Alguém que gosta do que é elevado, do que é sublime, do que é excelso, acaba se adequando a esses princípios, acaba se tornando alguém um pouco mais refinado, que tem uma espécie de amor àquilo que é mais sublime. Quem ama a Deus torna-se semelhante a Deus. É o que São João diz na sua primeira epístola. Filhinhos, todo aquele que ama nasceu de Deus e é igual a Deus porque Deus é amor. A caridade confere à nossa alma a semelhança divina. É isso que Jesus diz aqui. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons e faz a chuva cair sobre justos e injustos. Hoje deu uma chovida. A chuva caiu para todos. Universalmente. sem restrição. O amor divino é assim. Deus é assim. Deus é amor. E quando nós amamos, quando o nosso coração se enche dessa maneira divina de amar que é o que caracteriza a caridade, então a vida espiritual se torna possível. Nós começamos a guardar os mandamentos de Deus. Jesus diz, aquele que ama, observa os meus mandamentos. Porque é óbvio, quanto mais eu amo a Deus, mais eu quero fazer a sua vontade, mais a minha vontade se identifica com a dele. Assim, por exemplo, quando uma pessoa namora com outra, ela passa a gostar das mesmas coisas. é por isso que o amor divino é o que nos capacita a viver os mandamentos. E não apenas isso, São Paulo nos diz na Carta aos Romanos que o amor é o nosso refúgio em todas as adversidades. Em Romanos 8, 28, ele diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu corro para o amor, se eu acampo no amor, se eu vivo no amor divino, há uma orquestração sobrenatural de todas as coisas. Deus faz tudo acontecer para o meu bem. O amor é a chave da eternidade. A tal ponto que São Paulo diz, a mim está reservada a coroa da vida e a todos aqueles que esperam com amor a sua vinda. Ou seja, quem permanece no amor divino, este está como que num antigoso do céu. Ele pode perceber a doçura de Deus. Quando a caridade está ardendo em nossa alma, quando nós amamos o Senhor com todo o nosso coração, os nossos pecados são perdoados. É Jesus quem diz. Através das Escrituras, a caridade cobre uma multidão de pecados. Aquele que ama vai purificando a sua alma. E, na verdade, os crescimentos na vida espiritual são crescimentos da caridade. É a caridade que progride. É a caridade que nos dá alegria e paz. É o que São Paulo diz na Carta aos Gálatas. O fruto do Espírito é caridade, alegria e paz. Aquele que vive no amor pode saborear a alegria da contemplação. Aquele que está encharcado de amor pode desfrutar de uma alegria sobrenatural que não depende das circunstâncias. é por isso que o amor divino é o lenitivo para todas as dores, o amor divino é a proteção contra todos os males, o amor divino é, para nós, um paraíso dentro do nosso coração. O que pode destruir esse amor? O que pode destruir esse amor é o ódio, é a falta de perdão, é a incompreensão, é todo tipo de dureza excessiva. De pouco adianta se nós estamos prestando um culto a Deus com uma espécie de santidade ritual, se isso não se traduz em caridade para com os irmãos. Coisas que os cristãos não conseguem viver a caridade porque são apressados no julgar e muitas vezes apressados no condenar. E desse jeito, porque abrigam no coração sentimentos opostos à caridade, estes a azedam. É o que acontece quando o amor divino encontra uma barreira em nós. É como alguém que fosse jogar leite numa jarra cheia de limão. O leite talha, a caridade se estraga. E uma vez que a caridade se estraga e com ela desaparece a alegria, a paz, a doçura, a comunhão com Deus, desaparece a segurança que Ele nos dá, prevalece uma visão maliciosa da vida, turva, complicada. O resultado disso é que nós morremos espiritualmente. Assim como a divina caridade é o que nos conecta com a vida divina, a perda da caridade é o que caracteriza o pecado grave. É uma morte espiritual. nós somos muito relapsos no que diz respeito ao mandamento do amor, porque nós encontramos escusas para não amar. Por exemplo, alguém está falando mal de mim, logo, eu tenho que dizer, tal pessoa é desgraçada, eu odeio tal pessoa, se eu pudesse, eu a eliminaria. Esses dias me mandaram um meme de uma pastora dizendo assim, ai, fulano de tal fez uma coisa contra mim, eu pensei, nossa, se eu pudesse, eu matava. Ai, eu me lembrei, ai, eu sou evangélica, não posso, não posso querer matar. Então, ai, ela disse algo do tipo assim, então, eu vou orar para o senhor, pesar a mão e não sei o que, coisas desse tipo. O cristianismo não é isso. Eu não posso querer o mal para ninguém. Eu só posso desejar o bem. eu só posso querer bem para as pessoas independentemente do que elas façam. Porque, se eu permitir que o mal entre no meu coração, que a raiva, que a revolta, que o desgosto, que o ressentimento penetrem nessa fortaleza do meu coração, eu vou azedar o amor divino, eu perco a comunhão com Deus. É simples. O cristão não pode brincar com a caridade. Às vezes, as pessoas aprontam conosco. Isso acontece muitas vezes na vida. inclusive, é até bom para a gente ficar mais esperto. Mas, isso não justifica que nós as detestemos. O cristão não tem salvo conduto para abrigar nenhum tipo de ódio dentro do seu coração. Todo pecado que destrói a benevolência para com o próximo, diz a doutrina da igreja, é pecado mortal. É pecado grave. E isso é muito sério. Eu tenho que vasculhar o meu coração para expulsar dele todas as broncas. todas as perseguições, todos os juízos e todas as condenações. Ah, eu não gosto de fulano porque eu não posso ter isso. Por exemplo, se alguém me saúda e eu nego a saudação, isso é pecado. Eu não posso desprezar o próximo. eu não posso ter para com ele atitudes de ignorá-lo. Isso é pecado. Significa que eu tenho que ficar o tempo todo ajeitando, eu preciso estar o tempo todo ao lado dele? Não. Porém, ignorá-lo é pecado e pecado grave. Eu me lembro que uma vez estive em um debate sobre o aborto no STF e havia uma pastora, se não me engano, era luterana, que estava defendendo o aborto. Terminou o debate, terminou a audiência, ela passou junto de mim, eu falei, muito bom, fiquei contente em conhecer a senhora, Deus abençoe, viu? Ela ficou chocada. Por quê? Ela, inclusive, verbalizou isso. Ah, então quer dizer que apesar das diferenças, o senhor me saúda, pelo amor de Deus. É impensável que um cristão haja de outro jeito. Não é porque uma pessoa tem uma diferença ideológica em relação a mim, que eu irei desprezá-la. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo nos leva a amar irrestritamente, a querer o bem, a divergir muitas vezes, mas a divergir amando. Como diz São Paulo, veritatis facende in caritate. A gente tem que fazer a verdade na caridade, no amor. Não basta dizer a verdade, eu tenho que ter caridade. se eu usar a verdade como uma arma de supressão, eu a falsifico no mesmo ato. Queridos irmãos, vamos prestar mais atenção nos nossos sentimentos. Vamos examiná-los, vamos desinstalar das nossas reações, todo tipo de revanche. Vamos parar com as nossas rixas. Vamos suprimir a maledicência dos nossos lábios. Quando vier a vontade de falar mal de alguém, dá uma mordida na língua. Segura. não fala. Fala bem. Procura olhar o lado bom, porque nós todos temos defeitos e também temos virtudes. As piores pessoas do mundo, alguma virtude elas têm. E nós podemos muito bem procurar essa virtude para falar dela. Vamos nesse tempo da quaresma. Procurar desinimizar o nosso coração. Eu não posso ter inimigos. Porque eu sou obrigado a amar a todos. Que o Senhor nos leve a desfrutar da caridade divina, a amá-lo, a experimentar a doçura de amá-lo. o quão bom é amá-lo. E isso fará com que o nosso coração, tendo o perfume da caridade, não queira jamais perdê-lo. Em troca de nenhum tipo de revanche. Que o Senhor nos conduza a todos à perfeição da caridade. bela-me a o a a Obrigado.